Você imagina e a CPV Homes constrói. Conheça a empresa que é de um grupo indiano que atua no Brasil há 19 anos. A palavra desafio sempre fez parte da vida do Bunny. Morando no Brasil há anos, o empresário no setor de importação e exportação de produtos indianos mais uma vez entrou em ação. Membro de uma família indiana e à frente dos negócios, há pelo menos sete anos que o empreendedor percebeu a hora de dar mais um passo nos negócios. Agora também na CPV Homes Construtora. Lá na época de 2008, 2009, marcar deu um boom, onde eu vi isso como uma frente mais prometida, que dava uma promessa de futuro que nós entramos em sua área. Hoje a construtora faz parte de um grupo que atua também em outros segmentos no país e no exterior. A caminho da sua primeira década, Bunny explica que os investimentos foram mais que necessários, principalmente pelas constantes mudanças quando o setor apresenta em uma área que já faz parte dos negócios do empresário. Quando você faz com seu serviço, ou você precisa ter seu próprio terreno, ou você precisa ter alguém que tem que virar seu parceiro. Segundo, meu pai sempre me ensina, se você não sabe fazer alguma coisa, não é ruim. É melhor você saber pagar alguém que sabe fazer, não contrata ele. Isso que foi o segundo passo, que é onde nós entramos. Montamos a nossa própria incorporação para pegar pessoas mais especializadas, em cada área específica, que é ligada com a área de construção. Localizada na cidade de Caçapava, a empresa não para de crescer. Só para se ter uma ideia, nos últimos anos teve uma alta de 700%, números que devem crescer ainda mais em 2018. Você investe na hora certa. Nós, grupo, pensamos, estudamos isso aqui. A hora que a onda estava caindo, que a marca estava ficando ruim, era boa hora para investir, porque você fazia bons negócios. E se a área se mantém aquecida, mesmo no cenário atual, é com esse pensamento, somado à sua ousadia, que o empreendedor mais uma vez quer ir além nos ramos da construção, imobiliária, loteamento e incorporadora. E a ideia é investir também em outras áreas do estado de São Paulo. Se você é um bode administrador, e você tem uma boa visão, não há região que segura você. Entendeu? Então você precisa ir lá para se provar, e provar para o próprio si mesmo, que você é capaz de fazer a mesma coisa em qualquer lugar. Música 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 Música